Música Nós estamos com o anfitrião da festa, que é o Leandro, que está recebendo vários amigos aqui. Leandro, como é que está essa festa de carnaval de 2011? A festa é uma delícia, muitos amigos, muitos parentes aqui. Ano passado, em 2010, nós estivemos aqui também, a festa é muito boa e o Leandro sempre recebe os amigos, os convidados. Eu acho que para essa festa aqui, quantos barril de chope vocês compraram? Compramos cinco para esse ano, a expectativa é que acabe até terça-feira. Eu penso que o seguinte, que cinco barril de chope é muito pouco para essa galera que ontem detonaram quantos, um? Ontem foi um, hoje a gente espera que dois pelo menos dê para a conta. E olha só, nós vamos estar trazendo aqui nesse ponto aqui, todos os amigos estão nessa festa aqui, para a gente estar conhecendo a todos, que nem todos conhecem, ok? Qual é o nome, parceiro? O nome é Luiz? Ô Luiz, eu estive conversando com... Carnaval aqui é maravilha, maravilha, maravilha. Vem cá, o Luiz já é papai ou vai ser papai? Vai ser papai, falta três meses só para ser papai. A primeira vez? Está chegando, a primeira vez, está chegando. Quase lá, hein? O carnaval de todos os tempos é na bicanga aqui, rapaz, gente boa, rapaz. Ano passado você estava aqui com a galera, não é isso? Lógico, rapaz, não perco um ano, tem mais de dez anos que eu venho aqui, direto, rapaz. Escuta, quem é seu pai? Ô rapaz, está bravindo essa semana, está chegando, está chegando. É porque a chuva não deixou chegar ainda, mas está vindo, está vindo. Luiz, o que você está fazendo da vida nos últimos dias, nesse último ano? Você está trabalhando em cartório ainda ou não? Pai, estou trabalhando lá, meu deus, eu tenho bebido demais, rapaz. Os caras andando com o Felipe Leleu, os caras não me deixam em paz. É muita bebida, pelo amor de Deus. Nem chamar alguém para fazer esse cara parar de beber. Qual é o seu nome? Rochester Valt, faz um júnior. É, quantos anos? Nove. Nove anos. Seu pai quem é? Rochester. Rochester, está na festa? Olha só, me falaram que o seu pai trabalha em cartório, é verdade? É. E ele é bom naquilo que faz? É. É? Muito. E você faz o que da vida? Eu fico brincando. Senta aqui um pouquinho. Eu fico brincando, estudando. Atudo ao mesmo tempo, jogando Playstation. Aliás, às vezes eu fico de castigo, porque eu estudo mal e de repente ele me libera. A sua mãe, qual o nome? André Santana Friani Paisão. Vocês moram aonde? Em André Carlone. Em André Carlone. E esse amiguinho aqui, quem é você? Vem cá, não te, vem. Gabriel. Hã? Gabriel. Vem lá para as câmeras, Gabriel. Aham. Quantos aninhos? Quatro. Quatro aninhos? Você está com quem aqui? Com minha mãe. Quem é sua mãe? É, está ali. Como é que ela chama? Penha. Continuando pela festa. Essa festa está bombando, está por demais e o show do Galo não podia estar fora disso. É uma festa em Bicanga, aqui na casa do Leandro. E vamos conversar com mais um parceiro. Qual é o nome, parceiro? Rochester. Rochester. Vem cá, você é o pai do? Rochester Junior. O Rochester Junior, que eu estava conversando ainda há pouco. Olha só, o seu filho falou, a gente tem que checar se é verdade. Diz ele que em cartório o melhor para carimbar é você, é isso mesmo? Paz, é mais ou menos assim, mas tem gente melhor, eu acho. Ô, Gerson, você não perde uma festa daqui da Dibicanga? Não, não perco. Aqui é a melhor festa do mundo. Aqui é uma consagração de família, um encontro de amigos, é isso? É isso aí. Onde tem família e junta e tem caráter, a gente está junto. É bom demais aqui. Vamos falar um pouquinho agora de trabalho. Olha só, no carnaval, vamos conversar com o homem que ele trabalha. Rochester, há quanto tempo no cartório? Há 18 anos. 18 anos, cartório Antônio Maria, fazendo o que da vida lá? Eu sou escrevente lá. É? É, escritura, procuração, sempre fiz isso aí. E outra coisa, você está com trabalho à parte, acho que vocês estão com a franquia de alguma escola, é isso? Isso, nós estamos com a franquia da Data Contra, com a escola que tem nome no mercado, muito boa, onde todos os alunos que vierem vão ser bem aproveitados e tem um futuro no mercado. A Data Contra, ela forma o cidadão numa profissão que hoje está em evidência como computadores e que mais. Quais cursos tem, você sabe? Hoje nós temos os cursos só de informática, por enquanto. Nós vamos estender a mais para cursos profissionalizantes, mas isso mais ou menos daqui a um ano. Mas todos os cursos de informática, básicos e avançados, nós temos todos. Tá, agora vamos conversar com o Fulião Rochessa, desse Carnaval de 2011. Só tem maluco aqui, bicho? Só tem doido, só tem maluco aqui. E esse choque vai dar? Rapaz, esse choque eu acho que não vai dar não, vai ter que ligar para o plantão. É pouca coisa? Eu acho que vai ser pouca coisa, mas o plantão vai dar sim. Então tá bom. Andressa é também a filha da festa. Daqui com o seu bofe aqui, que é o Leandro, falou ainda há pouco. Andressa, tudo bem? Beleza. Escuta, o Carnaval está apenas começando e eu tô vendo que o choque foi pouco para essa galera. O que você acha? Tá acabando o choque, a gente vai ter que ligar para o fornecedor para ele bater mais uns três barrisos aqui. Escuta, você tinha ideia, moça, que essa câmera-me é a sua mãe? Tira minha mãe da Elika. Não, vem cá, eu quero que o seguinte, você que tá recebendo aqui os amigos, vem cá. Fala aí para a galera, como é que vai rolar esse Carnaval aqui? Tira minha mãe da Elika, ela tá pagando o maior mico. Mãe, isso é ideia. Deixa ela aí que ela faz um trabalho e bom. Ô Andressa, vem cá, me falaram que você começou a faculdade esse ano, é verdade? Não, tô me formando esse ano, Márcio. Não, pelo que eu soube, você tá começando a faculdade esse ano, é verdade? É, isso aí. Onde você tá estudando? Na FABAB, vou fazer propaganda da faculdade, não. Não, tudo bem, olha só. E qual é o curso que você tá fazendo na FABAB? Educação Física. É um bom curso? Tô gostando, cara, me identifico muito. Muito bom. Por que você fez essa opção? A sua intenção é ser uma personal trainer ou como é isso? É, cara, na verdade o curso, eu não vou poder trabalhar em academia, eu vou me formar uma professora, mas eu pretendo fazer o bacharelado pra estar trabalhando em academia também, pra ser personal trainer e assim seguir em diante, porque com o curso de Educação Física eu vou me formar só professora. Galera, vocês estão nos ouvindo aqui, é só a turma de casa, a Andressa, essa moça linda, maravilhosa, você imagina essa menina, dá pra pegar ela toda aqui? Ô câmera, vem. Olha só, essa menina que chama a câmera mesmo de mãe vai ser professora de Educação Física, é mole? Aqui, e o seu bopo tá fazendo o que da vida? Ele é agente autônomo da Bolsa de Valores. É o homem da bolsa. Muito bom. O bom de tudo é que é o seguinte, a gente tá continuando pela festa aqui, registrando, todas as pessoas estão passando aqui, isso é uma confraternização de amigos aqui na Casa do Leandro, vamos conhecer mais um parceiro, qual é o nome, parceiro? Rogério, Rogério. O Rogerão, quem é que faz da vida, Rogerão? Eu sou publicitário. Publicitário? Isso, trabalho na Faesa, no marketing da Faesa. No marketing da Faesa? Isso. Escuta? Nas horas vagas, tomo uma cervejinha. Nas horas vagas, tomo uma cervejinha. É torcedor de qual time? Flamengo, Flamengo, né? Flamengo é um bom time. Pro Vasco não dá pra torcer não, então torce o Flamengo. Diz o Leandro que te convenceu a ser vascaíno, é verdade? Não, não, não tem jeito. Como que torce o Vasco? Não tem jeito não? Não pegou um torcer pro time que só perde, não dá. E qual é o recado que você vai deixar pra essa galera que tá aqui, registrada aí? Se for bebê, não dirija. Se for dirigindo um bebê, me chame. Então tá muito bom. Valeu, irmão. O Luiz se transformou, Luiz. Esse óculos tá original, hein, velho? Agora tá maravilhoso. Carnaval de Micanga, melhor coisa que existe, rapaz. Melhor carnaval de todos os tempos aqui. É o melhor carnaval do Brasil. Olha só, eu falei que ainda há pouco com o Rochester, esse homem pra tá bem na vida, ele tem que ter uma mulher, né? E vamos conhecer agora a mulher dele. Qual é o nome? Andréia. Ô Andréia, eu conversei com teu filho, com o Júnior e com o maridão. E essa galera, pra tá de bem, é porque tem uma mulher atrás disso tudo, é isso? Com certeza, com certeza. E o que você faz além de cuidar do baby e do maridão? Trabalho. É mesmo? Mexe com o que? Assessora parlamentar. Ah, Andréia, assessora parlamentar de Vitória, é verdade. Qual é o seu parlamentar? Luizinho Coutinho, vereador de Vitória. E o Luizinho Coutinho tá fazendo um bom trabalho lá em Vitória? Tá sim, com certeza. Tá legal o trabalho dele? Tá. Escuta, todos os anos vocês vêm pra cá pra poder curtir o carnaval em Bicanga, porque aqui na verdade é um encontro de família, é isso? Exatamente. Na casa, pergunta sobre a reforma na casa dela. Escuta, me falaram, me falaram a TV Fofoca, me disseram o seguinte, que você fez uma reforma no barraco, é verdade? É verdade, eu fiz um piscinão de ramo. Peraí, você fez uma piscina em casa? Uma piscina. Galera, ela fez uma piscina que cabe em nós todos, imagina bem, hein? Andréia, é verdade isso, Júnior? É. Verdade? Verdade. E em que mais você mexeu na casa? No meu quarto, eu fiz meu closet. Olha só, ela não é americana, mas ela não tem mais o guarda-roupa, é closet, né? Closet, closet. Chiqueira erésima, Andréia, que usa closet. É isso, Chique. Mas na verdade o closet é mais prático, né Andréia? Bem melhor. E o seu baby faz o que em casa? Só estuda? Estuda, brinca. Só tem ele? Felizmente só. Tem previsão de vir mais filhos? Quero uma Alice. Pega o meu marido, me dá uma Alice. Ah, é? Meu marido não quer me dar uma Alice. Não quer dar uma irmãzinha, não? Não, o marido me dá uma Alice. Só manda um recado pra ele aí, aproveita as câmeras. Marido, meu irmão, me dá uma Alice! Vamos conversar com mais um. Qual é o nome, parceiro? Dilmário. É o Dilmarinho, tão conhecido. Dilmarinho, disse que você já está aposentando, é verdade? Se Deus quiser, né? Depois de muito tempo de batalha, está faltando um tempinho, mas é três anos. Escoza, nós estamos em cima do carnaval, mas nós vamos falar um pouquinho do Dilmário. O Dilmário, esses anos todos trabalhando em quem? Na Polícia do Estado? Graças a Deus. 27 anos de serviço na Polícia Militar do Estado de Pesco de Santo. A sua posição na Polícia Militar, Dilmário, hoje é rua ou é escritório, é bastidores? Hoje eu estou trabalhando interno, hoje eu estou trabalhando interno. Mas a maior parte da minha vida eu trabalhei na rua. Trabalhei na rua praticamente 20 anos da minha vida eu trabalhei na rua. Tem mais ou menos uns 7 anos que eu estou trabalhando interno. Olha só, o Dilmário é um amigo, é um pai, é um chefe de família. E a gente está aproveitando o incêndio aqui para estar fazendo esse registro de todas as pessoas. O Dilmário ficou 20 anos trabalhando na Polícia Militar. Então, vamos mudar para o que é só alegria, que é carnaval. Você acha que esse chove vai dar para a galera, Dilmário? Apesar da chuva, apesar da chuva, mas está maravilhoso. Eu espero que melhore, eu espero que melhore. E o que aconteceu com o filho, o Filipão? Coitado, rapaz, ele deu azar, rapaz. Tanto tempo ele passar mal, ele teve que passar mal logo hoje. Mas nós estamos aqui representando ele. Então, está muito bem, está muito bem representado. Música Música Música